Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. 1.600 doses da vacina H1N1 chegaram a TAPES na noite desta quinta-feira. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde nesta manhã. Cerca de 300 pessoas se vacinaram antes do meio-dia desta sexta-feira. Já neste sábado acontece o dia D de vacinação contra a gripe, que ocorrerá no Posto Centro, na rua João Ataliba Wolf. O posto ficará aberto das 8 horas da manhã até às 5 da tarde e são estimadas 800 doses disponíveis. Quantas doses da vacina vão ser disponibilizadas para o dia D de vacinação? A previsão é de 800 doses. E como irá funcionar esse dia? Vai ter alguma diferença dos demais dias? O posto vai abrir às 8 horas da manhã até às 16h30 e não fecha o meio-dia. E qual a importância da vacinação? Ela é importante para a imunização do H1N1 e mais dois vírus que circularam no ano passado. E nesta semana andou faltando vacina no município. Como está sendo, no caso, o transporte do governo para cá? Eles estão seguindo um cronograma? Conforme a disponibilidade que tem no Estado, eles enviam as vacinas. Música 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 Música